Eu sou o candidato mais próspero aqui, que eu paguei mais impostos do que tudo que vocês já geraram de riqueza na vida juntos. Eu sou alguém que tem uma família mais forte, mais pujante que todos vocês juntos. Eu, de fato, posso colocar toda a minha disposição, já resetei esse jogo da vida, construí o que eu quis, saí da periferia e eu quero que essa cidade, até você que tá aí na periferia, mais pobre, é em Travinhas, no alto do Paraisópolis, onde não chegou nenhum melhoramento público até hoje, com esses 111 bilhões, eu quero que você saiba que você, seu filho, vai prosperar. Eu consegui prosperar, eu dei uma vida digna pra minha mãe, eu sou o candidato que tá representando as mulheres aqui, porque eu sou casado com a única mulher, eu namorei com uma única pessoa, eu tenho quatro filhos, eu abençoei a vida da minha mãe, eu aposentei minha mãe, a minha mãe era faxineira, eu ajudei a cuidar da minha irmã, da minha sobrinha, inclusive tem uma mulher lá fora, guerreira, que foi barrada de participar nesse debate aqui, Marina, não desista, você não é a única candidata aqui, tá? Acho que foi uma fake news que você falou, vocês gostam de ficar usando esse termo? A Marina lá do Novo tá lá fora, ela deveria estar aqui dentro, mas por alguma coisa que fizeram aí, ela tá do lado de fora, eu sei o que você tá passando, que eu fui candidato à presidência da República e não consegui participar desse debate, foi injustiçado igual você tá sendo injustiçado agora. Então, todas as mulheres, prestem atenção no que tá sendo feito aqui nesse debate, aqui só tem candidato de esquerda, de centro-esquerda, nós não precisamos de pessoas que ficam com chavos políticos, que a prefeitura do Nunes fechou, ele é o candidato mais caro de todos, um candidato que não dá conta de fazer nada, porque do pessoal só tem um prefeito do pessoal no país, com reprovação de 70%, e se a escória da política brasileira, Guilherme Boulos, vai chegar a hora dele que eu vou perguntar algo que você precisa saber.